Carelli, vai ter uma dinâmica especial da Grande Conquista 2 na hora do Faro. O que você pode adiantar pra gente aí, dessa dinâmica? Então, isso é muito legal, porque, assim, pela primeira vez, a dinâmica que vai acontecer no Faro, normalmente a dinâmica que acontece no Faro, em todos os nossos realities, as dinâmicas que a gente tem no Faro, elas são independentes do jogo. Elas são coisas paralelas que acontecem para o programa do Faro. Então, dessa vez, a dinâmica que vai acontecer no Faro vai impactar diretamente no jogo. E digo mais, vai ter a ver com zona de risco. Nossa! Então, não é só prêmio em dinheiro que a dinâmica vai distribuir? Não. Nem alfinetadas? Ela vai fazer parte, é como se o programa do Faro fosse um episódio da Grande Conquista. Olha só! Você contava com essa? Não esperava essa não. O Faro já causava bastante, né? Com plaquinha, com vitimil. Agora, ele já causava por tabela, vamos dizer assim. Agora vai ser diretamente o que acontece no Faro, a atividade do Faro, ela faz parte da mecânica, da dinâmica do jogo.